Fala galera do Youtube, CPQ trazendo mais um vídeo pra vocês de Starfield Eu resolvi voltar na missão Velha Vizinhança, deu um retorno aqui Pra quem não sabe como é que faz isso, você vem aqui no sistema Carrega aqui os saves, por isso que é importante você ficar salvando né E aí no caso aqui, eu voltei no Astroleiro da Nova Galáctia Que é uma navezinha que a gente faz nessa missão a Velha Vizinhança Por isso que eu recomendo você completar essa missão, porque ela é muito importante Muito importante mesmo Nós estamos atrás de que? Nós estamos atrás de um item, que é uma anotação Que vai nos permitir chegar numa outra missão Então eu vou dar uma investigada se eu acho esse item aqui Beleza pessoal, então depois de matar todo mundo aqui na estação né Lembrando que eu estou na Velha Vizinhança Eu estou na nave, né, é, nessa nave aqui ó Astroleiro de Nova Galáctia, tá A gente está buscando notícias sobre a Moara, né, que a gente está fazendo E nessa quest, você não pode deixar de pegar esse item aqui ó Que é esse item aqui ó, que é o entreposto secreto Por que? Esse item vai nos levar na missão do Mantis Que vai nos dar uma nave muito boa E vai nos dar uma armadura muito boa também Isso que é a melhor do jogo, né Então por isso a gente não pode deixar de pegar esse entreposto secreto Vou pegar ele aqui ó Beleza, pronto E agora eu vou terminar de passar a missão Que eu já tinha feito isso no vídeo passado Não vou mostrar, né E daqui a pouco a gente continua Da onde a gente parar aqui, tá bom? Até daqui a pouquinho Beleza pessoal Depois de você ter pego esse item aqui ó Tá Eu não vou fazer essa missão neste episódio Eu só mostrei pra vocês a localização Que eu acho importante, tá A gente pode ir pegar o item Por que que eu não vou fazer nesse episódio? Porque a gente está muito fraco ainda Muito fraco ainda Eu preciso pegar mais alguns recursos, né Pra gente ir poder pegar Esse item, tá Esse item aqui ó Que é o entreposto secreto Que a gente vai ouvir no próximo vídeo, tá Então pra pegar ele Lembrando, você vai ter que vir Na missão vizinhança secreta E matar todos os inimigos que estiver no chão E ele vai dropar esse item lá Que vai fazer parte da quest Mantis Que a gente vai precisar aí Talvez no episódio No próximo episódio a gente vai Bom, agora a gente vai pra Netuno, né Pra poder continuar a busca Pela Pelo Moraes, né Mas a missão Mantis já está liberada aqui pra gente, né Então a gente vai agora pra Netuno Rapidinho E vou dar um pulo lá Então segura aí Que o vídeo está começando A primeira dica que eu quero dar pra vocês É usar o inventário da neve, né Como vocês podem ver Se você vir aqui no status Você vê aqui seu personagem E uma das coisas que você pode ver É Como é que está a armadura dele Como é que está o O lugar onde você está A atmosfera corrosivo Tá E você vê se tem algum status negativo aqui também No momento eu não tenho Porém Você consegue ver o seu peso Olha Eu estou com 275 de 135 Você pega Como é que faz pra aumentar o peso Você vem aqui Nas suas Né As suas habilidades Que você vai conseguindo com o tempo E você vai aumentando Os recursos aqui Uma das coisas que é muito importante Aumentar É a segurança A segurança Nos permite Acessar Né Aqueles Cofres Broqueados Né O interessante é deixar até no nível 4 Tem esse aqui também Que é Usar A mochila Né Com propulsor Esse aqui serve Pra armas balísticas E aí você vai escolhendo Aqui as habilidades Que você Precisa Tá Astronomia Geologia Medicina Humano Só conseguiu sobreviver A muitos Desbloqueia Kit médico De lesão De emergência Restaura 10% Então interessante Isso aqui também Tá Método de pesquisa Tá Então você vai sempre escolhendo Aqui As habilidades Muito legais Uma coisa que é importante Também você Fazer É usar Né O O peso da nave Né Você vem aqui Nessa parte Aqui Frontier Que é o nome da nossa nave E aqui você pode conferir Mais sobre a nossa nave Né No caso aqui eu só tenho uma Mas você pode Ir no compartimento De carga Tá E colocar todos os seus itens Lá no compartimento De carga Tá Todos os itens Que você não quer no momento Tipo isso aqui ó Vai colocando lá No compartimento De carga Tá E você pode vender E você pode vender Também Mesmo no compartimento De carga Vou colocar tudo lá Você vai notando Que vai ficando mais leve Os itens mais pesados São itens como Armadura Né Capacetes E armas Note que aqui eu tô com Quatro armas repetidas Então eu vou tirar ó Vou tirando aqui As armas aqui Ó Essas armas repetidas Vou guardando Tem duas Tá E vai guardando aí As armas Deixa as armas Que você tem bala Sempre tá Beleza Ok Aqui ó Na parte de trajes A mesma coisa Vai guardando os trajes Que você não tá usando Tá Porque são bem pesados E você vai ficando mais leve As mochilas também Que você não estiver usando Vai guardando Tá Ó Que mochila bacana Muito louca né Mas vai guardando aí As mochilas Que você não estiver usando Pra ficar mais leve Os capacetes também É a mesma coisa Ó Pega só o que você precisa E deixa o restante Na nave Tá Por exemplo Eu não vou usar Essa mochila aqui ó Então Eu vou usar Essa daqui Por enquanto Então pode deixar Essas duas aqui Posso equipar também Ok E vocês voltaram Que o meu peso aqui ó Diminuiu drasticamente Essa é a primeira dica Que eu quero dar pra vocês Tá Bom Outra dica Muito importante É a gente visitar Um lugar Chamado O Poço Eu acho tão importante Visitar lá Que eu acho que eu vou fazer isso Antes de completar a missão Então a gente vai sentar aqui Né Na nossa nave E Nem precisa sentar Na verdade Como é um lugar Que eu já visitei Vou desacoplar Né Já explorei Esse lugar aqui ó Já explorei Já peguei o item Que eu queria Que eu falei Que é o item O negócio do Mantis Eu vou vir aqui Vou dar um Save Tá Salvar Beleza Agora Eu vou mostrar pra vocês Um local Que é muito importante A gente ir Você vem aqui No sistema de mapa Tá Se você estiver jogando No computador Aperta M Que é o M de mapa Tá E aí você vai vir aqui ó Vai afastando Nós temos que ir no sistema Alpha Centauri Tá Dentro do sistema Alpha Centauri A gente vai em German Jameson Por que que eu vou aqui Se estiver bugando Vai com o mouse Tá No meu caso Aqui no PC E agora a gente vai Encontrar Esse lugarzinho Aqui ó Que é Nova Atlântica Por que que eu vou Na Nova Atlântica Porque eu quero mostrar Pra vocês A localização do poço Então eu vou viajar Pra cá Tá Vou fazer a dobra E depois eu viajo Pra lá E pouso lá Rastreamento Eu posso depois É Tirar Colocar tipo Uma área secreta Na Na minha nave Pra guardar os Contrabanos Depois a gente pode Fazer isso E agora A gente vai viajar Pra Nova Atlântica E chegar Até a região Do poço Deixa eu fazer Isso aqui Agora Região do Entreposto Nova Atlântica Pousar Quando Quando tiver Pousando Clica com o mouse E aí Ele vai Pousar Beleza Então pessoal Se você tiver Segundo o tutorial Muito importante Viu Antes de você Sair Daquela nave Estelar Encontre Esse Esse código Que vai ser Importante Pra nossa Pessoa Beleza Então Encontra ele Eu vou até Tirar a roupa Porque nesse Ambiente Aqui A gente pode Ficar Sem A nossa Armadura Vou tirar Ela E vou tirar O capacete Também Boa Bacana E agora Pessoal A gente vai Na região Do poço Que eu vou Mostrar pra vocês Por que É tão importante Visitar Essa região Tá Vamos lá Agora Como eu tô Leve Vocês estão Vendo que Eu tô Correndo Pra caramba Antes Eu tava Muito Pesado Agora A gente Corre Muito Beleza A gente vai Naquele Trem Ali Distrito De T A M C Tá É o distrito Que a gente Tem que Ir Bom Aqui no distrito De TMC Tá Você vai Olhar Pra sua Esquerda Aqui Vai ter Essa porta Aqui Ó A gente Vai Vim Nesse lugar Aqui E vai Pegar Um elevador E E esse elevador Vai poder Você vai Te pegar E você Vai Ser Obrigado A Fazer Uma Missão Pra Eles Longa Tá Então Por Enquanto Eu não Quero Fazer Essa Missão Não Então Eu vou Conversar Com Ela Aqui E E aqui Você tem A opção Né De conversar Com Ela Pode Pedir Ajuda Por Exemplo Se Tiver Sofrendo De Uma Doença Que Nunca Sara Você Vem Aqui Nela Né No Caso Aqui Deixa Eu Ver O que Eu Tenho Ó Eu Estou Com Ferimento De Bala Então Eu Vou Tratar Beleza Não Tô Com Linha Doença Né Mas Tinha Ferimento De Bala Vou Comprar Os Suprimentos Hospitalares Dela O que Que Eu Quero Dela Eu Quero Isso Daqui Ó Ajuda A Combater Sintomas Da Abstinência É Não Até Que Não Antibiótico É Ataduras Coração Isso Que É Bão Imobilizador Injetor Injetor Jetfush E Esse Aqui Claro Kit Médico Que É O item Que Eu Vim Buscar Tá Também Penicilina Também Beleza Comprei Tudo Dela Por Que Eu Comprei Porque Eu Vou Precisar Desses Itens Tá Então Essa Lojinha Aqui No Posto Você Vai Ter Que Vim Aqui Direto Tem Várias Lojas Dessa Em Vários Mundos Que Você Pode Comprar Esses Medicamentos Depois De Um Tempo Ela Renova Os Medicamentos Tá Então Você Pode Sentar Numa Cadeira Esperar Um Tempo Eu Não Sei Exatamente É Muito Tempo Tá Depois Você Volta Aqui Faz A Compra De Novo Agora Quero Mostrar Mais Algumas Lojas Muito Importantes Para A Gente Fazer Compra Aqui No Poço Quais Elas Vamos Lá Essa Daqui Por Exemplo É Um Restaurante Que Eu Posso Comprar Comida Né E Pra Vocês Que Não Sabe A Comida Ela Pode Servir De Ajuda Né Ela Tem Alguns Valores Por Exemplo Recupera 3 De Vida Né É 15 De Vida Tá Então É Muito Importante Você Dar Uma Olhadinha Aqui Nesses Itens Tá Tudo Que É Legal Pra Nossa Pessoa Tá Muito Bom Ok Então Sempre Que Precisar Tem Esse Restaurante Aqui Ó Esse Restaurante Zinho Muito Legal Bom Tem Mais Algumas Lojas Muito Importantes Aqui No Jogo Tem Outra Loja Aqui Mais A Frente Ó Que É Essa Daqui Essa Daqui Faz O Que Você Pode Comprar Armaduras Tá Então Vamos O Que Que Você Tem E Lembrando Que Cada Vendedor Desse Tem Uma Quest Pra Você Uma Missão Pra Você Fazer Tá Por Exemplo Eu Quero Comprar Dele Aqui Ó Esses Itens De Cura Tá Muito 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 Boa Essas Granadas Que Eu Acho Muito Útil As Minas Tec Não É Aqui Tem Roupa Pra Vender Algumas Roupas Legais Ó Você Pode Escolher A Roupa Também Se Você Quer Comprar Nós Temos Capacetes Né Tipo De Capacete Diferente Com seus Níveis Mochilas Né Se você Não Tem Nenhuma Mochila Aí Pra Voar Pode Vim Aqui Comprar Trajes Né Tem Trajes Aqui Munição Que É Muito Interessante Pra Nossa Pessoa Tá Então Se Você Tá Sem Alguma Munição Aí Você Tem Uma Arma Aqui Tem As Munições Então Você Pode Vim Comprar Vou Comprar Um Pouquinho De Cada Uma Aqui Beleza Fiquei Pesado Mas Estou Carregando Munição Tá Tem Armas Também Algumas Armas Né Eu Tenho Todas Aqui Eu Acho Essa Aqui É Interessante Pistola Muito Interessante Essa Pistola Tá E Você Pode Vender Também Itens Se Beleza E Tem Mais Aqui Ó A Frente Um Outro Comerciante Muito Interessante Que Ele Vende Eletrônicos E Este A gente Tem Passar Nele Direto Pra Encontrar O Tal Do Digibox Digi A Box Esqueci O Nome Desse Negocio Aí Você Vem Aqui E Conversa Com Ele É Esse Comerciante Aqui Ó Conversar Com Ele Vamos Lá Que Ele Recurso Eu Quero Isso Aqui Ó Eu Estou Sem Crédito Então Vou Vender Algumas Coisas Aqui Pra Ele Deixa Eu Ver O Eu Tenho Que Eu Posso Vender Recursos Vender Isso Aqui Mas É Muito Barato Cobre Posso Vender Também Alguns Armamentos Trajes Ó Posso Vender Eu Tenho Dois Desse Tá E Aí Eu Vou Comprando Os Itens Que Eu Estou Precisando Aí Munição Tem Bastante Munição Vou Vender Um Poco Pronto Vendei Um Poco Dessa Aqui Também Vou Receber Menos Pelo Valor Né Então Sempre Você Ganha Menos Do Que Você Compra Mas O Que Eu Estava Querendo É Isso Aqui Ó Eu Quero Comprar Dele Esse Item Aqui Ó Digibox Quanto Que Custa Valor 35 Vou Comprar Tudo Beleza É Isso Tá Muito Bom Então Esses Vendedores Aqui Do Poço São Muito Úteis E Agora Eu Vou Voltar Para Para Nave Para A Gente Vender Algumas Coisas Da Nave Porque A Nave Está Pesada Eu Preciso Vender Alguns Equipamentos Duplicados Que Eu Tenho Dupla Então Vamos Vender Lá Voltar Aqui Para O Espaço Porto Inclusive Você Pode Né Tá Viajando Rápido Né No Caso Aqui Eu Acho Que Eu Não Vou Conseguir Viajar Rápido Para Nave Porque Eu Estou É Eu Peguei Um Trem Para Viajar Né Mas Eu Posso Viajar Rápido Aqui Por Exemplo Deixa eu Ver Aqui Tá Vendo Viagem Rápida Beleza Então A gente Pode Fazer Viagem Rápida Dentro Do Mesmo Mapa E E Aqui Eu Já Estou Na Minha Nave Maravilhosa Só Que Eu Vou Sair Aqui Que Eu Preciso Fazer O Que Eu Quero Fazer Umas Vendas Aqui Para Aliviar O Peso Da Nave Tá Então Vamos Lá Vamos Vender Aqui Algumas Armas Ó Inventário Da Nave Que Que Tem Aqui Para A gente Vender Muito Bom E Agora Nossa Nave Ficou Com Peso Mais Tranquilo Deixa Eu Ver Quanto Que A Nave Tá Pesando Aqui A Massa Tá Uai Tá Pesado Ainda 359 Departamento De Carga Não Eu Tô Com 193 Tá De Peso Bacana Então Peso Legal De 450 A Medida Que A Medida Que A A A A A A A E Vamos Equipando Beleza Bom Vamos Fazer Nossa Viagem Agora A A A Continuar A Missão Inclusive Se Você Quiser Fazer Uma Viagem Rápida Você Consegue Vindo Aqui Você Vem Aqui No Seu Inventário E Faz Né O Objetivo É Vá Para Netuno A Gente Pode Definir Uma Rota Sem Estar Na Nave Por Exemplo Né Então Se Tiver Eu Acho Que Se Tiver Até 200 Metros Da Nave Você Consegue Fazer Essa Dobra Aí Tá Então Vamos Bora Pra Lá Bom Objetivo É A Gente Estar Atacando Essa Nave Então O Que Eu Vou Fazer Vou Diminuir Um Pouco Motor Vou Aumentar Aqui O Meu Escudo Tá Diminuir Um Pouco Motor Também Isso E Vamos Atacar A Nave Cadê Tu Fia A Integridade Da Fuzelar Está Baixa Ela Vai Cair Para Zero Se A Nave Explodir Aperte RS Para Consertar Consertar Sua Nave Entendi Reparar Ao Mesmo Tempo Que Estou Fugindo É Existe Atacar T Aperte 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Também poderia destruir ela, mas acoplando eu acho que a gente pega mais recursos e também coisas secretas que tiver. E vou embarcar dentro da nave, posso levantar ou embarcar, já vou embarcar logo. Tá? Coisa importante, usar uma armadura, obviamente. Vou colocar aqui um traje. Beleza, vou colocar também uma mochila muito estilosa. E vamos pegar alguma armita aqui, ó. Porta. Tomar cuidado que tá cheio de inimigos aqui, né? E vamos dar aquela explorada, pegar o que interessa pra nossa pessoa. Tudo que for inútil eu não pego. Bom, vamos entrar nesse outro lado da nave aqui, ó. E agora vamos atirar. Vou usar aqui um recupera a vida. Pegar uma outra arma aqui. Vamos aqui no inventário. No teclado, o inventário é o I, né? Bora vir aqui, ó. Selecionar essa arma aqui pra gente testar, pra ver se tem munição. Pô, essa aqui. Pô, essa aqui. Maravilha. E aqui eu tenho um kit médico, ó. Ó, extermínio, cíder, chave da nave de Moura, créditos. E aqui nós temos o esquema da nave, né? O final da nave. Deixa eu ver se tem, o armário tá vazio. E esse aqui que deve ser o Moura? Deixa eu ver. Fale com o Moura. Ah, amigado de me conhecer quem vocês dois são. Parece que estamos todos em um pedaço. Qual dia que você se livra de mim, certo? O que? Vocês ainda existem? Mano, eu só ouvi histórias. Nós ouvi histórias também. Sobre um objeto estranho que você encontrou na patrulha. Então, você sabe o que isso é? Pronto, pegamos o artefato. Tá? Não acho que não tem mais nada pra gente falar com o Moura. Agora a gente vai embora, né? Voltar pra nossa nave. Então a missão, velha vizinhança, volte para Guarida. Guarida, tá? Vamos lá, então. A gente encerrar a missão. O negócio é não ficar pegando muito item, pessoal. Porque senão você fica pesado. Boa. Vamos voltar aqui. Subir. Vamos desacoplar, né? Desacoplar. Boa. O Moara que se lasque pra lá, né? Lembrando que essas rochas aqui dá pra pegar recurso, ó. Essa aqui tá parecendo grande, né? Vamos ver aqui. Olha aí, ó. Você pode pegar os recursos. Vai chegar um pouquinho perto aqui, ó. E vai pegando os recursos. Também nessas rochas aqui. Bacana. Perfeito. Bom. Bom. Próximo passo aqui. Deixa eu dar uma olhada na missão. Volte para a Guarida. Tá. Então vamos voltar pra essa Guarida ali. Marcar o lugar aqui. Muito bom. Nessa missão a gente aprendeu muita coisa, né? Comprar itens de cura. Fazer, né? Pegamos o item lá também da missão do Mantis. Ah, eu tô sem energia de motor gravitacional. Eu vou diminuir o escudo. E vou pôr a energia gravitacional. Legal, né? Passou na varredura. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que tira. É, a gente coloca uma área secreta na nave. Nessa nave não vai compensar, né? Mas a gente pode, é, colocar uma área secreta na nave pra gente poder, toda vez que sofrer varredura, a gente carrega o contrabando e mesmo assim conseguir carregar de boa. Bom, vamos viajar pra cá, pousar nessa área. Vamos conversar aqui com os... E colocar o item, né? Que a gente encontrou. Que a gente encontrou, né? Nós vamos fazer coisas incríveis juntos. Todos nós. Por favor, como você gostaria de continuar a viajar juntos? Eu não estou por cima de minha mesa para isso. Estes artesfatos são um novo capítulo para Constellation, e eu vou estar lá para isso. Ok, temos alguns mais leads que devemos falar sobre. Primeiro, há uma expediência que o Sam Co. está colocando em um espaço. É em Free Star Collective Space, e ele conhece isso dentro e fora. Há também o I, a nossa station de estacionamento em órbita. É hora de você encontrar o Vladimir. Ele está trabalhando com mais anomalias. E a noite... Noel. A courir de Argos Extractors veio por para nos dizer que eles estão comprando a operação sobre Vectera. Mas é isso, não há outra palavra. Bom, vamos ver que equipamento que ela está carregando. Deixa eu ver aqui. Vou pegar os equipamentos de volta. Dá para pegar tudo. Beleza. Só que eu quero colocar para ela, claro, algumas armaduras, armas, né? Por exemplo, deixar essa arma com ela. Deixar essa arma aqui com ela. Deixar uma arma dessa aqui com ela também. Então, sempre deixando uma arma aí com ela também, à disposição. Deixa eu voltar aqui. Que eu vou vender essas partes aqui. Deixa eu colocar uma armadura, uma roupa nela também, né? Essa roupa que a gente coloca, ela vai ficar com ela, tá? Então, tanto as armas quanto a armadura fica com ela. Colocar essa aqui. Beleza. Vamos aqui, em trajes. Deixa eu ver o traje que eu vou deixar para ela. Pode ser esse aqui, ó. Uma mochila. Isso. Capacete. Deixa esse capacete para ela. Armamentos. Munições. Vou deixar umas munições com ela também. Isso aqui não. Isso aqui eu coloco. Dou para ela na hora. Beleza? Então é isso. Ok. Agora estamos com itens aqui para vender também. Aqui é o Vasco. A gente pode trazer o Vasco para a nossa equipe também, né? Você será útil na minha equipe, Vasco. Eu vou proceder para o meu posto. Então, agora eu estou com o Vasco na frontier, né? E estou com a Serra na frontier. Depois eu posso definir em qual nave cada um vai ficar também. Beleza? Ok. Bom. Aqui, a gente tem uma missãozinha para fazer aqui. Deixa eu ver se dá para fazer logo antes de acabar. Que é... Atividades. Monte um entreposto no planeta. Fale com o cientista. Fale com o Trevor. Confira o inventário da sua nave. Fala com o comandante Tuala sobre entrar para a guanguarda. Fala sobre o alojamento. Isso aqui, ó. E posso fazer isso aqui, ó. Falar sobre os alojamentos. Então, vamos ver aqui com quem que eu vou falar. Acho que é com aquela mocinha. Atuala, né? Vamos conversar com ela aqui. Como eu amo uncovering novas perguntas, eu não gostaria de fazer algumas respostas agora e então. Eu tenho que dizer, eu estou impressionante. Não que... Nós provavelmente deveria... Eu sou Noelle. É realmente... Você está pensando em ficar com você? Então, bom. Eu acho que nós podemos encontrar um lugar para você. E, por isso, eu posso te dar um passeio muito abriuado para você. Certo. Então, você viu a biblioteca, obviamente. Walter é muito orgulhoso da coleção. Mas o Mateo fez mais do que algumas contribuições. Os jardins estão nas ruas lá. Se você precisa de um momento de contemplação quieta. Émphasis na parte quieta. Pelo menos, normalmente. Vamos ir para a piscina. Sebastian Banks, o fundador Constellation, tinha este lugar construído há décadas. Foi um grande a fazer com o tempo, mas a maioria das pessoas na cidade esqueciam que está aqui. Aqui está cheio de easter eggs, tá, pessoal? De imagens de pilotos famosos. Astronauta famoso. Pessoas importantes da ciência. Então, tem muita gente aqui. Aqui tem uma estação de culinária que você pode fazer, cozinhar itens aqui. Aqui tem uma estação de culinária. Aqui tem uma estação de culinária, então isso vai ser quieto. E o Mateo no outro lado, então talvez seja um pouco menos quieto. Eu tenho certeza que a Sarah tem algo que planejou para cada um de nós. Então, eu melhoria voltar a ela. Não quero que ela esperasse muito tempo. Aproveite! Beleza, esse aqui vai ser nosso quarto. Isso aqui faz referência à maleta do estojo que veio na edição de colecionador. É essa aqui. Ok, isso é isso. Time para vender algum do seu junk. Esse aqui é um espelho que faz referência também a um easter egg. Nós temos aqui, por exemplo, um cofre. Que é muito importante. Esse cofre aqui vai ser o cofre que a gente pode guardar infinitamente os recursos nossos. Então, eu posso guardar meus recursos aqui, ó. Nesse cofre. Por exemplo, vamos supor que eu quero guardar essa arma aqui, extratora, ó. Que eu perco ela sempre. Eu venho aqui e guardo ela, tá? Outras armas, armaduras, tudo que eu achar importante, eu posso guardar aqui. E esse aqui fica... Não tem limite. Posso pôr o quanto que eu precisar, tá bom? Então tá aí, nosso quartinho aí, ó. Bacana. Agradecendo aí todo mundo que assistiu o vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like. Se inscrever nesse canal. Até a próxima. Valeu. E fuu, pessoal.